Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que o canal Abel Joga. Hoje eu trago pra vocês o game Eden Crafters, que é uma mistura aí de Satisactory com Planet Crafter. Nós teremos que automatizar, né, gente, um planeta que não possui nada, ou seja, não possui vida, não possui água. E é muito interessante, a gente vai ter que realmente trazer um planeta para tornar ele habitável usando ferramentas de automoção aí. Então bora lá, vamos ver como é que é o game, ele tem cooperativo também. Vou dar aqui um iniciar, dá pra criar um novo mundo, vai ser Abelândia. E nós temos dois planetas, tá? Eu não joguei o jogo, vai ser o meu primeiro contato com ele, então vai ser bem legal. Nós temos dois planetas iniciais, que é o Echo Prime, tá, gente, que é um planeta que não tem água. E o outro planeta é o Ocean World, que é um planeta que deve ter ondas gigantescas, que é 90% água. Então a minha ideia vai ser começar no... E tem outros planetas que a gente ainda não tem, que vai ser incluído em uma atualização gratuita em novembro de 2024. Vamos pegar um planeta, então, que tenha bastante terra e sem água, que eu acho que é interessante. Vou deixar no modo relaxado, que é o modo padrão, tá, gente, seria o normal do jogo. Mas nós temos aqui também Hardcore. Neste modo, os eventos planetários podem causar mais danos à sua base. Vou deixar aqui, porque eu não sei como é que é a dificuldade do game. Mas o que eu sei que pode acontecer é que tem alguns tipos de cataclismos, tipo ondas gigantescas e eventos que podem destruir toda a nossa criação. Então bora lá criar. E vamos ver qual é que é do game. Eu tô bem curioso com ele, eu vi alguns vídeos, ele tinha demo pra baixar há algum tempo. E eu não cheguei a jogar demo, tá? Então eu quero jogar aqui diretamente com vocês. Muita energia. Já começa sem energia, né, gente? Nossa espaçonave chegando no planeta. Olha aí, já vi que tem. Novo objetivo, primeiro passo, ó. Já vi que tem alguma coisa aqui. Existem alguns materiais no inventário da sua nave espacial. Ah, tem que pegar. Beleza, vamos lá. O jogo é super leve, tá, gente? Aí, temos chapas de ferro, cimento, caixa de comida e cápsula de oxigênio. Ok. Sua nave altera minha energia, mas você pode custar oxigênio no cockpit. Beleza. Aqui nós temos minério de ferro. Aqui não tem nada. Aqui nós temos enxofre. O gráfico do jogo é bem simples, tá, gente? Bonitinho, mas bem simples, vocês podem ver. Até porque o planeta vai começar assim, a gente vai trazer árvores. A gente vai transformar desertos em florestas, o que é muito legal. Então vai ser bem da hora aí, essa é a pegada bem diferenciada. Vamos recolher isso aqui. Aí vamos ver o que a gente pode craftar. Ok. Menu de construção. Nós temos a produção logística de base. Temos uma cozinha e temos um compartimento de base. Vamos botar o compartimento? Aí, ó. Lembra muito o Planet Crafter, né, gente? Não tem como dizer aqui, não. Não tem. Tem um lago aqui que tá todo poluído. Vamos construir. Beleza, acabamos de construir. Você pode ser rochas de qualquer lugar, diretamente do solo. Extrair alguns blocos de rocha. Ah, vem do chão, gente. Tá vendo? Olha aqui, quer ver? Deixa eu, ó. Aí, ó. A rocha vai terra formando... Terra... Vai destruindo o chão aqui. Terra transformando. Minério de cobre. Aperte V para implantar seu drone. Ah, que legal. Olha aí. Olha aí, gente. Dá pra usar o dronezinho. Novo objetivo. Sua primeira base. Building a living compartment. Primeiro você precisará estabelecer sua base. Os compartimentos residenciais são onde o oxigênio está reabastecido e onde você pode colocar alguns equipamentos. Ok. Ué. Tomei dando o quê? Ah, o oxigênio, gente. Não vi. Quase morri, ó. Caraca, não vi que eu tava com tão pouco oxigênio. Beleza. Vamos entrar aqui? Aqui tem o oxigênio, será? Eu acho que ainda não, né? Acho que ainda não vai ter oxigênio. Vamos ver se ele pode aumentar. Vamos ver se ele gruda, como é que funciona. Ahn, aqui. Não. Exficiente. Cimento. Pressione quebra-abricustivamente e coloque a bancada de trabalho na sua base. Ok. Vamos lá. Bancada de trabalho. Logística, base... Ahn, eu tenho cozinha. Fundações, mobília e veículos. Cara, o que eu tenho é a bancada de trabalho aqui, ó, gente. Legal. Ele dá um snap, bacaninha. Aí, beleza. Temos a bancada de trabalho. E aqui a gente pode estar produzindo algumas coisas. Meu, lembra muito etc esse início, né, gente? Engote de ferro, que a gente faz com o ingrediente, ó. Aí tem chapa, barra. Beleza. Seu compartimento precisa de um painel elétrico para suportar mais equipamentos. Crie... Cria as peças necessárias. Vamos ver o que a gente precisa. Agora acho que é esse daqui, ó. Ah, as coisas aqui embaixo ficam repetidas aí. Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui agora. Logística... Ah, tem mais coisa, ó. Porta, painel elétrico. A gente precisa de cimento e cabo, gente. Vamos ver. Precisa de cimento. Sílica, cimento é feito com rocha. Vamos fazer alguns aqui. E cabo a gente precisa. Cabo é feito com lingote de cobre. Lingote de cobre. Vamos fazer aqui o que der. Ok. Acho que agora a gente já consegue fazer. Vamos ver. Painel elétrico, gente. Onde é que eu vou colocar ele? Esse aqui fica meio que na parede. Deixa eu ver. Ah, ele ficou aqui, ó. E como é que a gente expande agora? Eu quero ver como é que a gente expande a base. Queria te colocar uma porta aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Base, ó. Nós temos cozinha, janela, escada interna. Eu acho que tem que emendar, mas precisa mais cimento, gente. Vamos fazer bastante cimento? Beleza. Precisa de bastante rocha. Nova receita de construção, janela e etc. Vamos ver se agora a gente coloca ali. Vamos ver se ele emenda, gente. Vamos ver como é que fica. Aí, acho que emendou, gente. Só pra mim ver. Concluído. Ah, emendou, gente. Legal. Legal. Já estamos aqui melhorando. Criando alguns itens mais complexos. Antes de poder criar máquinas mais avançadas, você precisará de alguns equipamentos novos. Ok, gente. Vamos lá. Usa o menu construído pra colocar um cultivador de plantas em sua base. Especial para sustentabilidade. Aqui nós temos subbineólica. Temos uma mineradora simples. Vamos farmar um pouco aqui? Cara, é interessante essa mistura do jogo, hein? É bem interessante mesmo. Eu quero ver o V, né? Que fazia o drone a quartzo. O V a gente usa o dronezinho. Olha, ele parece ser mais rápido. Ele tem uma distância lá. Olha eu lá. Bugadão, né, gente? Não tem problema, não. Cara, eu acho muito legal. É jogo que você pode terraformar ele. Tipo, pegar um desertão e transformar numa floresta. Ó, praticamente esse planeta aqui, ó. É só deserto e aquela água poluída. A gente vai descobrir uma maneira de transformar aquela água em algo... Ah, botão de rei também farma. Eu tô ficando sem oxigênio, não. Não é vida ali. Meu personagem... Não, oxigênio tá descendo. Eu não percebi se na nave ele tá recuperando oxigênio. Deixa eu ver. Ele recupera aqui dentro. Show de bola, então. Vamos lá, então. Vou fazer algumas coisas aqui na bancada. Fazer um cimentinho. Que é extremamente importante. Segurando o botão ele vai fazendo, ó. Beleza. E eu preciso de duas chapas de ferro, né? Ah, eu tô sem ferro. Ah, tem que fazer primeiro aqui, ó. Ok. Vamos ver agora o que nós tem pra fazer aqui. Energia que eu não quero agora. Ah, aqui. Cultivador. Esposar como alimento e como elemento. Beleza. Vamos... Vamos fazer aqui do ladinho, gente. Aqui. Show de bola. Nova receita. Caixa de comida. Para coletar recursos. Mas é importante quanto o grande depósito de ferro. E coloque o minerador próximo a ele. Produzindo orgânico. Ah, legal. Já tá produzindo automaticamente. Deixa eu baixar um pouco essa música aí. Que ela é bem... Bem alta, né, gente? Acha bem de fundinho assim. Beleza. Cara, legal. Então eu tenho que achar agora um depósito de ferro. Eu acho que eu tô vendo lá, hein? Ah, o shift desce. Nunca que eu descobri isso. Com certeza, ó. Eu acho que isso ali é um minério. Cobre. O que é essa pedra aqui? Grande depósito de rochas. O que será que a gente precisa pra fazer, ó? Cara, eu acho que é aqui, hein? Opa, aqui tem uma caverninha, ó. Ah, não vai mais longe que isso, não. Beleza. O meu oxigênio tá acabando. A gente pode depois lançar uma nave no espaço. Porque eu acho que também vai... Vai baixando aqui no shift. É o shift que baixa. Vai a distância que eu queria, ó. Ok, vamos voltar pra nave? Onde é que mostra a minha fome? Tem a minha vida. Deve ser isso daí. Ok, gente. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Eu quero fazer a mineradora. Agora falta o quê? Chapas de ferro. Apertei o V. Chapas de ferro. Tô precisando fazer ferro aqui, ó. Caraca, é caro, hein? Falta ainda chapas de ferro. Vamos lá, então. Formar um pouquinho mais de ferro. Grande depósito de rochas. Minério de ferro. Ele diz ali que é alguma coisa, mas eu acho que não é o que eu preciso, não. Vamos ver. Lá nós temos outro local. Opa, parece que tem alguns itens aqui. Ah, não. É cobre. A rocha, ele vai... Isso ali me parece ser. Vou ter que ir até lá, gente, pra gente descobrir. Mas vamos fazer aqui primeiro, então. Aí. Depois a gente pode automatizar esse sistema, tá, gente? Não precisa ficar fazendo tudo que nem eu tô fazendo agora. Depois a gente vai poder, é... Fazer uma máquina que faz pra nós isso, automaticamente. Ok. Vamos lá olhar agora aquele local. Que eu acho que aquilo é um... Minério de ferro. E dá meu... Ó. Grande depósito de ferro. Isso aí mesmo. Agora eu quero fazer esse cara aqui. Olha, ele fica... Ah, ela fica... Ok. Ela pode ficar aqui desse lado? Pode. Mas vamos botar aqui que tá mais plano, né, gente? Construa uma bancada de montagem. Permitirar que você crie peças e máquinas avançadas. Ok. Vamos só pegar isso aqui tudo. Ó, ele tá aqui farmando. Vamos ver a mineradora. Olha aí. Já dá pra pegar o minério aqui, ó. Bem simples, né, gente? Parte gráfica, mas é... É as mecânicas desse jogo que me... Me deixam mais curiosos. Consigo farmar uma rocha também? Eu acho que sim, hein? Eu consigo formar uma rocha. Peraí que eu... Deixa eu voltar, gente, que eu tô com a morra... Ficando sem oxigênio. Vamos voltar. Agora tem que fazer uma... Beleza, voltei. É... Cara, aqui ficou o painel. Vamos... Será que eu consigo fazer mais uma? Deixa eu ver. Falta a chapa de ferro. Vou fazer aqui um pouco. Segurar o botão pra fazer o que der. Agora foi bastante, né? Ok. Agora acho que eu consigo fazer, então... Aumentar mais ainda aqui a nossa basezinha. Grande depósito de rocha. Show de bola. Aqui tá o nosso painel de energia. O que que diz aqui no painel? Eu nem cliquei nele. Nada. Achei aqui antes que puxa energia. Tem como eu mudar a caixa de local? Produzem estufa de árvores. Ok. Não. Eu quero fazer aquele outro... Outra bancada agora. Que eles pediram pra mim. Que é a bancada de montagem. Falta engrenagem e cabo, gente. Falta... Engrenagem é barra de ferro. Cabo... Não. Cabo a gente tem que fazer esse aqui, ó. Beleza. É... Barra de ferro. Quantas precisa? De três. Preciso pegar... Fazer mais ferro então, gente. Ó. Interessante. Tinha, acho que, uma mineradora ali perto. Vamos construir a bancada. Vamos lá pegar aquele ferro. Óbvio. Ficou meio longe. A gente pode fazer depois esteiras que vão estar guiando. Interessante. Eu quero purificar... Opa, pera aí. Vamos lá. Mineradora sim. Ah, ela pega só vinte, ó. Ok. Ela pega vinte e daí para, gente. Então a gente tem que trazer logo ela pra cá. Minério de ferro de vinte em vinte. Aqui ficou uma porta também. Não lembro de ter colocado, mas não vou nem reclamar, né, gente? Uma porta de cada lado. Ok. Fazer aqui umas barrinhas. Quanto vai pra fazer uma barra? Uma. Beleza. Vamos ver se agora eu consigo fazer a minha bancada. Bancada de montagem. Vamos colocar do lado aqui, né, gente? Novas receitas de construção. Antena. Placa de circuito. Célula de bateria. Filtro. Rotor. Um componente ordinário para ser usado para fabricar algumas peças ou máquinas avançadas. Computador. E a viga de ferro. Tanque padrão de oxigênio. Legal. Uma bateria também. Ah, fica mais tempo sem gastar. Ok. O que nós temos que fazer agora? Uma antena, não. Tá mostrando só as coisas ali que a gente tem. Deixa eu fazer cimento também. O que é isso aqui? É quartos pra fazer sílica. Nós temos painel de vidro. Interessante. Temos capas de oxigênio. E pra fazer o quartos a gente precisa... Óbvio, precisa de quartos. Vamos lá. Ah, capas de oxigênio. Que se o milho é condizado... Ah, legal. Esse aqui restaura. Não tinha visto isso aqui, não. Caixa de comida. Saúde mais 50. Como é que eu como aquilo ali? Eu posso comer assim? Deixa eu ver. Ah, botão direito, ó. Aqui nós temos 20 graus. Temperatura tá de boa. Não aconteceu nada ainda de ruim. Por enquanto, né, gente? Container V1. Ah, tá aprendendo coisa ainda. Cara, eu não vi... Nenhum local pra gente poder tá fazendo a esteira. Mas tem o rotor. Pra fabricar algumas peças avançadas. Pra que que serve a antena? Passar pra fabricar algumas peças mais avançadas. Beleza, e aqui? Aqui tem, ó. Cinto de borracha. Com certeza é pra construir as esteiras, né, gente? Nova receita de construção forja. Ah, ó. Máquina de mineração. Tanque padrão. Tá vindo tudo ali, galera. Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente consegue farmar aqui, ó. Nosso quartzo. Eu não consigo pegar o que tem lá. Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu tenho que ter que chegar pra lá. Concluído equipamento. Novo objetivo. Automação. Isso aí que eu quero. Alimentando máquinas avançadas. Máquinas mais avançadas exigirão muita eletricidade. Cada fonte de energia com uma turbina eólica é automaticamente conectada a uma rede local que alimenta máquinas próximas. Ok. Use o menu construir para colocar uma turbina eólica. Vamos lá pegar primeiro o metal que a gente precisa. Grande depósito de rochas. Esse aqui pega só 20 e deu. Minério de ferro. Aqui tem mais uma, ó. Ok. A gente tem que fazer, então, agora uma turbininha. Pra gente produzir uma energia elétrica aqui. Mas é fácil transformar as planilhas para o lugar habitável. Esse gênio tá de boa. Beleza. Vamos agora, então, ver se a gente consegue fazer aqui. Faltar chapa de ferro e barra de ferro. Ok. Então vamos lá. Destruindo aqui as nossas barrinhas. Quantas foi? Nós temos quatro. Barras de ferro. Eu preciso de algumas também. E acabou. Ok. Aí. Vamos lá. Vamos ver agora onde... Nossa, é grande, gente. Achei que era pequenininho. Ó, tem o grid no chão pra gente saber. Cara, essa base. Eu vou expandir ela pra aquele lado de lá. Então eu vou fazer mais pra cá. Beleza. Uma rede elétrica local. Corretirá todas as fontes de energia. Há máquinas que necessitam de eletricidade. Turbina eólica produz sete. Total na rede sete. Fornecendo seis por cento e zero de demanda. Cria uma mineradora avançada. A gente precisa criar uma mineradora avançada agora, galera. Vamos ver o que a gente cria uma mineradora avançada. Ah, aqui. Mineradora simples. Forja. Essa aqui. Chapa de ferro, barra de ferro e engrenagem. A gente precisa de seis chapas de ferro. Acabou já. Precisa sempre... Cara, precisa... Como é que é a simples? Deixa eu ver. Chapa de ferro, três. A gente pode fazer mais uma lá. Tá pegando bem pouco, né, gente? 20 em 20, ó. Enquanto vem aqui, ó. Vem uma. Tô achando bem longe esse esquema. Podia ter feito a base mais perto, né, gente? Mas estamos descobrindo. Não tem problema. Mineradora simples, ó. Pode estar vindo aqui minerando. E aqui a gente tem um outro minériozinho. A gente tem um outro local. E lá atrás tem um também. Só que eu acabei... Enfiando dentro da terra ela. De minério de rocha. Mas é bem mais perto, né? Mas eu acho que vamos fazer ali. Porque a gente vai puxando pra cá. Vamos lá, então. Fazendo o lingotezinho. Ok. Vamos ver agora o que nós tem. Falta chapa de ferro. Beleza. E falta engrenagem. Engrenagem é caro, gente. Aí, ó. Falta cimento. Já tem. Caraca, falta bastante ainda. Vamos lá. Vamos buscar mais. Caraca. Uhum. Poderia fazer uma normal, mas não vou fazer, não. Não vou gastar meu tempo. Vou pegar... Ah, ela já encheu, gente. Tá vendo? Ela enche rapidinho. Daqui a pouco isso aqui vai acabar. Daqui a pouco a gente pode... Simplesmente trazer a esteira até... A nossa casa. Eu não sei se ficou alinhado aquilo ali. Não tem problema. Vamos lá, então. Fazer aqui. Aqui dá pra fazer 10, né, gente? Cada vez que vem aqui. Vamos lá. Falta uma barra. E aqui faltam as engrenagens ainda. Engrenagem vai o quê? Vai barra. Beleza. Agora... Falta somente uma chapa, gente. Show de bola. Easyzinho. A gente tá bem de comida. Parece que a vida vai baixando aos poucos. Não sei se tem pressão minha. Deve ser vida e... Vida e... E comida junto, né? A gente pode, então, tá terraplanando tudo aqui também, ó. Com a nossa máquina. E, pelo que eu vi, depois tem uns carros também que... Conseguem terraplanar. Que é esse aqui. Minério de ferro. Nice. Agora vamos lá. O que a gente precisa é de... Uma chapa só, gente. Vamos fazer aqui um lingotezinho. Aí. Ok. Agora nós temos que colocar esse aqui lá adiantão. Ah, lá tem uma saída. Tá vendo, gente? Lá tem um símbolo ali que é onde é que ela vai sair o minério. Dá pra colocar no mesmo local, ó. Vamos fazer, então... Virada aqui pra cima. Deixa eu ver se dá. Vamos ver se ela fica dentro da terra, ó. Mas eu posso, né? Terraplanar isso aqui. Tô pegando a rocha aqui, ó. Tem um botão que muda também depois. Eu tô achando muito perigoso isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, a base tá pra lá. Beleza. Ó, ela tem a saída aqui. A gente pode estar aqui. Nova receita. Use um transportador pra contar um minerador avançado a uma forja. Ok. Um transportador, minha gente. Ó, oxigênio acabando. O ABO aqui. Um restaurador a mais. Caraca, minera muito. Vocês viram a velocidade? Agora eu tenho que fazer o quê? Um transportador avançado a uma forja. A gente tem que fazer a forja também. O que falta pra forja? Chapa de ferro. Chapinha de ferro. Beleza, vamos transformar todo esse lingote aqui. Agora rendeu, né, gente? Aí, ó. Agora o bagulho ficou louco. Na mão essa demora mesmo. A gente tem várias coisas novas agora. Eu quero fazer um transportador. Produtor de peças. Interessante, ó. Fundações, veículos. Aqui, ó. Vai chapa. Então vamos fazer bastante chapa que eu acho que é o que vai precisar. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu não gostei muito aqui ter esses... Vamos ver como é que vai funcionar esse detalhe agora, aqui. Tem que fazer uma forja. Com a entrada dela... Pra cá. Ele meio que plana pra mim, ó. Show. E agora a gente tem que fazer o transportador, gente. Que ele vai vir da onde? Ele tem lado, ó, gente. Ele tá indo pra cá. Ó, o que que eu falei? Ficou dentro da terra, gente. É isso aí que era meu medo, ó. Aquele, ó. Deixa eu virar aqui. Não, aqui ele tá virando ao contrário. Eu quero que ele... Comece a colocar o transportador. E se eu fizer assim... Ah, tá. Pera aí, ó. Ah, funcionou. Funcionou, galera. Cara, eu, meu, amo o jogo nesse estilo. E esse bagulho de você... Vou pegar um pouco agora pra me transformar. Concluído. Agora essa máquina tem que levar pra outra. Novo objetivo. Terra-formação. Transforme o planeta. A atmosfera tem uma porcentagem muito baixa de oxigênio. Introduz alguma vegetação pra criar uma fonte. Falando nisso, eu quase tô morrendo. Falando nisso, eu tô morrendo, galera. Boa, boa. Quase morri. Caraca, cadê a... Ah, eu tinha oxigênio aqui. O que eu faço com isso daqui? Será nada por enquanto? Tá produzindo comida, gente. Eu comi os dois? Eu comi os dois antes. Caramba. Interessante. Interessante. O que eu tenho que fazer agora? Usa o menu pra construir um purificador de água. Purificador de água. Vamos lá. Purificador de água. Falta o quê? Antena, rotor e filtro. Tem que fazer uma antena, então. Barra de ferro. Vamos lá fazer aqui. Cara, eu posso fazer aquela máquina que produz pra mim já. A forja tá produzindo lingote. Então eu tenho que levar agora pra uma máquina. Deixa eu ver o que aquela máquina faz. Viga de ferro, placa de circuito e engrenagem. Ok. Eu preciso fazer quatro engrenagens. Vou fazer aqui umas barrinhas. É bastante pra fazer. Uma, duas, três, quatro. Ok. Por enquanto é na mão, né, gente? Ainda não estamos tão bem assim. Quase lá. Quase lá. Entidade de minério aí. Ok. Vamos lá. Agora eu preciso construir aqui o quê? Eu preciso fazer... O filtro, gente. O que ele tá pedindo. Antena. Quatro filtros e dois rotor. Vamos lá. A antena. Ok. São quatro filtros. Um. Dois. Três. Faltou o quê? Faltou chapa de ferro. Vamos lá. Nós não... Acabou o ferro. Agora a gente pode fazer o quê? Agora a gente vem aqui e... Peraí. Vamos lá. Faltou um filtro. Dá pra você fazer o rotor, que é cabo, e cinto de borracha. Cara, borracha a gente faz com orgânico. Ah, borracha é com orgânico. Olha que legal. Agora que eu vi isso. Precisa de duas borrachas. Fazer um lingotezinho de cor pra nós. Vamos lá. Fazer... Mais cinta. Vai precisar de mais. Dois rotorzinhos pra nós. Fiz um... E faltou tanto cabo quanto... Acabou. Ok. Vamos lá. Agora a gente já pega isso aqui pra fazer borracha. Cara, que legal. Que da hora. Fazer borrachinha pra nós. Beleza. Tamo quase fazendo aqui, ó. Ah, chapa de ferro falta também. Acabou. Vamos lá pegar mais, gente? Cara, eu posso trazer aquilo mais pra cá, né? Eu não sei quanto de forja... De quanto essa forja tá usando. Nossa, olha aqui. Fez muito lingote, gente. Ela já vem o lingote pronto, né? Eu não preciso mais fazer. Agora eu tinha que trazer isso daqui. Mas vamos produzir essa água. Porque a minha vida não tá muito boa, não. Eu não vejo comida até agora. Agora a forja já deixa tudo pronto pra nós. Ok. E o que mais era que eu precisava? Não. Vou pegar aqui. Agora a gente precisa de... Um rotor só. Um cabo. Ah, falta... Cobre. Anoiteceu, galera. Que legal. Ó, produzindo sete total na rede de sete. Fornecendo cem por cento. Ah, então a gente precisa de... Opa, aqui tem alguma coisa. O que é esse aqui? Cobre. Eu quero cobre. Preciso de cobre. Ferro, não preciso mais. Vem cá. Você é o quê? Cobre. Cobre. Que legal as queiminhas do drone. Ferro. Não precisa, não. Beleza. Tecla V. Ahn... Vamos agora, então, produzir... Barrinha de cobre. Ok. Cabo. A gente precisa achar uma mina de cobre logo. Um rotor. Ok, agora a gente consegue fazer. Só que ele vai usar oito de energia, galera. Se a gente fizer ele sem... Colocar um... Deixa eu ver o que vai pra fazer um... Mais um desse. Barras de ferro. Vamos fazer aqui. Daqui a pouco a gente vai meter uma máquina também, tá, gente? Vamos lá. Hum... Agora eu não consigo ver pra que lado que tá, gente. Acho que aqui a cinta... Vai ficar meio que o dentro do outro. Urbina eólica. E a gente tem poste também. Vamos ver. Fundações. Logística. Ah, aqui tem, ó. Container. Container V2. Divisor. Ela custa 1. Só que eu não sei se é por distância. Provavelmente. Cara, eu posso botar um container aqui? Bom, pra trazer o material. Bom, vamos primeiro focar aqui. Vamos fazer o... Agora a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o... Isso aqui, o de água. Cara, agora eu não sei que lado que fica. Bomba de água. Energia 100%, água 0% puro. Use o menu construir pra criar uma bomba d'água. Deve ser colocado pra próxima água. Ah, estrelharam o purificador, gente. Deixa eu recuperar aqui. Beleza, agora eu preciso fazer uma bomba. Que falta mais do rotor. Caraca, o rotor que é caro. Precisa fazer cabo e borracha aí, ó. Não tá fácil não, hein. Tentar despoluir essa água. Ok. Minério de cobre, não. Cara, a minha vida tá baixando, gente. Eu não... Deixa eu ver como fazer comida. Comida, base, mobília... Ah, cozinha. Pera aí, tinha uma cozinha aqui. Um armário? Não. Eu quero uma cozinha, gente. Eu tinha visto uma cozinha. Dá licença aqui. Porta, painel elétrico, patinha da base. Janela, cozinha. Vamos botar a cozinha aqui, ó. Do ladinho. Do ladinho. E eu não fiz ela. Vamos fazer dois filtros aqui, que eu acho que vai ser importante a gente fazer a comida antes que a gente morra. Aí, show de bola. Vamos lá. Cozinha. Aí, vamos lá. Não dá pra fazer nada? Não dá pra fazer nada? Achei que dá pra fazer uma coisa nova aqui. Não dá, pelo jeito. Veículos. Nossa, pelo jeito tem um monte de coisa. Produção. Eu vou morrer de fome. Tô vendo tudo. Caixa de cultivo. Que tem o tipo de coisa? Não. É só orgânico. Dá pra comer isso aqui? Deixa eu ver. Não, não dá pra comer, gente. Desconfiei. A atmosfera, 3% de oxigênio. Localmente. Equipamento. Ok. Botei a cozinha pra fora, né? Será que eu fiz isso? Não. É a cozinha aqui mesmo, gente. Ó. Mas, a princípio, a gente não consegue fazer nada nela. É só decoração mesmo. Tá. Preciso de... Vamos lá. Preciso de cobre, gente. Aí. Cá. Não, ali não é nada. Cobre, cobre, cobre. E aqui? Lá. Aqui tem mais. Enxofre. Tem de tudo. Agora nós voltamos aqui e produz aqui. Acho que agora dá pra fazer, hein? Ah, é o rotor. Peraí. É o rotor que nós precisa. Doi o rotor, né? O... Meu Deus. Vai lá. O bagulho não tá fácil, não, gente. Motorzinho. Botou um cabo e uma borracha. Não temos nada. Vamos lá. Agora dá pra fazer aqui borracha. E dá pra fazer mais um cabo. Ok. Agora é só... A gente pegar um pouco de... Ah. Ah, ele pega. Deixa eu ver. Ah, consegui pegar a distância, gente. Menos mal. Nossa, que distância, hein? Um pouquinho roubado, né? Tudo bem, né? Acho que na nossa compressão... Aqui é o quê? Não dá pra ver. Minério de cobre. Mais um minériozinho de cobre. Ele pega a distância, gente. Olha que roubado, tá? Ok. Bem roubado mesmo. Agora a gente precisa fazer aqui chapas. Pra tirar aquilo ali. Parece cimento aí pra tirar a pedra no inventário, né, gente? Acho que agora deu, hein? Acho que dá pra fazer agora um rotorzinho. Boa. A bomba d'água tem que ir dentro d'água, ó. Ele é grande, cara. Ó, ó. Ah, interessante, ó. Interessante. Deve ter um botão pra mudar, tá, galera? Água 23, ó. Aí, ó. Aqui fica... Vamos botar assim, ó. Que eu acho que vai ficar melhor, ó. Assim fica mais bonito, né? Água subindo, gente. Olha que legal. Cara, a água tá subindo, gente. Que loucura. Tá, vamos lá. Canos de água a gente aprendeu agora. Ok, eu quero mexer você de lugar. Como é que eu faço? Usa o menu construir pra criar uma estufa de árvore. Nossa, vai orgânico e vai painel de vidro. Cada vez pior. Ó, isso aqui me parece ser uma coisa mais avançada. Acho que não devia estar fazendo isso aqui agora, na verdade. Desmantelar. O que que tem aqui? Menu de construir. Mundações, base, o mapa. Ah, o mapa mostra... Nossa, o mapa mostra o que a gente tá fazendo, ó. Legal. E agora eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer canos, né, gente? Pra fazer um cano, vai chapa de ferro. A gente queria ligar aquilo ali, ó. Teria que ligar... Ah, aqui. Pera aí. Deixa eu voltar pra lá. Aviso gases tóxicos. Tomei na orelha. Beleza. Caixa de cultivo. Manda pra cá. Acho que eu posso desmantelar e fazer de novo. Água. 28% puro. Produz 27 títulos de água. Uma estufa de árvore. Isso aqui faz o quê? Meu, isso aqui tá... Ah, tá purificando a água. Não precisa mais de um. Energia 100%. Total na rede 28, fornecendo 100% de zero da demanda. Tá, beleza. Entendi. Esse purifica e esse traz a água. Meu, então agora eu quero trazer... Eu quero fazer a maquininha aquela que... Apareceu vários tipos de cano. Eu vou acabar morrendo de fome, né, gente? Ah, o que eu quero fazer aqui? Produtor de peças. Tem que fazer viga e circuito. Pra fazer vigas... Provavelmente é... O que que é isso aqui? Lata de comida, burrão. Aí, Abel. Desculpa, gente. Não tinha visto. Tudo novo pra mim. Aí, tamo bem. Agora eu tô tranquilo. Preciso fazer vigas. Vamos lá. Vou dar uma barrinha que a gente tem a rodo. Quero fazer uma máquina pra produzir alguma coisa pra gente, já. Pra automatizar. Aí. Beleza. Faltar são três vigas. Que bonito. Ok. Três vigas. E... Placa de circuito eu acho que é com... Chapa de cobre e sílica, gente. Não tá sendo fácil achar esses dois. Mas eu posso já... Bom, eu posso trazer aqui lá de longe. Deixa eu ver. Eu quero... Vou aumentar um pouco aqui. O que precisa aqui pra aumentar nessa base? Vamos botar também mais uns, né, gente? Ah, ele tem uns caninhos aqui. Vamos... Insuficiente. Quartos? Credo. Onde é que será que a gente produz o quartos? Ah, o que é isso aqui? Posse de luz. Iluminação altificamente concebida pra iluminar espaços grandes ou interiores. Nice. Esse aqui falta o painel de vidro, que é precisante de sílica, gente. E a sílica não tá fácil de conseguir, eu acho. Deixa eu ver. Eu tenho uma. Faz o quê? Faz um painel. Quer dizer, não é tão difícil, mas também... Aqui na água tem sílica, gente? Vamos dar uma olhada? Não, na água não tem nada. Não tem o quê? Ferro, ferro. Vamos... Usar nave... Ah, a gente pode usar a nave espacial também pra voar, gente. Só que tá sem energia. Acelerar esquerda e direita do veículo. Tirou a gasolina dela, eu acho, né? Qual é que era a gasolina dela? Células de... Ah, tem que fazer células de energia pra gente andar com ela. Tá, beleza. Acho que eu tô vendo sílica mais lá na frente, galera. O quê? Cobre? Ósnio. Viga composta. Quartzo. Cobalto. E aquilo ali? Rochas. Cobaltinho. Vamos lá, vamos baixando mais um pouco. Cobalto aqui também. Quartzo. O que eu precisava era... Acho que o quartzo, gente, na verdade. O que é aqui? Osnio. Osnio é bom. Beleza, a gente tá meio mal já. Ó, aqui também tem um grande depósito de ferro. Eu quero fazer o carro que plana. Vai ajudar pra caramba. Caraca, tô curtindo a vibe do jogo, gente. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Tô achando o jogo bem interessante. É, eu tinha uns bauzinhos pra fazer, né? Deixa eu fazer um bauzinho aqui pra nós. É, cesta de lixo. Mesa. Beleza. Faltar a barra de ferro que a gente tem lá. Vamos transformar isso aqui. Agora a gente tem... Precisa... Minério de cobre não vem em nada. Caraca. É, minério de diósen. Vamos fazer isso aqui, né, gente? Não sei se eu vou usar. E aqui, ó. Sílica. Dá pra produzir... Cara, se eu bobear, eu posso fazer aquele bagulho lá. São dez painéis de vidro. Vou fazer a placa de circuito aqui, que vai... Chapa de cobre. Beleza, gente. Peguei mais aqui. Ah, o bauzinho, né? Vamos fazer um bauzinho aqui, que não tem por que ficar guardando... Esse monte de coisa aqui, ó. Vamos botar ele aonde? Vamos botar ele aqui do ladinho. Gira? Não sei que lado tá a porta. Ah, tá aqui, ó. Aí. Usar armário. A gente pode guardar aqui dentro... Rocha, né? Vamos guardar a rocha ali dentro, que a gente não precisa levar tanto agora. A gente pode pegar lá o... O bagulho à distância aqui. Vou guardar um pouco também aqui. Não precisa tanto, não. Vou puxar aquilo aqui pra perto, mas não tem necessidade de se fazer a... Beleza, fiz quatro mil chapas. Agora vamos ver se aqui pra cima a gente tem alguma coisa. Tinha uma caverninha, gente, ali adiante, que eu tinha visto. Dá pra fazer a capa de oxigênio também, tá, gente? Eu que tô... Não tô indo... E a energia acabou, ó. Grande depósitos de rocha. Vamos ver o que tem pra cá. Aí, nada, gente. Ferro. Enxofre. Ah, aqui parece ser outra coisa. Cobre, cobre. Não tem nada pra cá. Vamos descer. Aqui, quartzo. Quartzo é essa pedrinha mais brilhante. Opa! Acho que ele... Ó, aqui tem depósito de quartzo, gente. Com certeza, ó lá, ó. Ah, quero lá. Achei o depósito de quartzo. Beleza. Lá no cantinho. Vamos ter que fazer, então, uma... Uma dessas aqui. Uma das grandes. Bem ali em cima. Agora não está bem. Não bem não, né, gente? Estamos aprendendo aí. Mas vamos lá. Eu quero fazer agora a mineradora. Falta o quê? Nada. Eu ia fazer outro esquema lá, mas... Pode esperar um pouco. Preciso muito de quartzo agora. Consegui construir com o nosso... Deixa eu ver. Ah, ele constrói também, ó. Show de bola. Aí, ó, galera. Depósito de quartzo. Show de bola. Agora o bagulho começa a andar, ó. Consegue pegar? Consegue, né? Consegue, ó. Consegue pegar dela aqui. Easyzinho. Agora eu posso fazer, por enquanto, aqui, ó. Só pra gente guardar. Um... Um container. Só pra vocês verem como é que vai funcionar o bagulho. Não sei se vai vir até aqui. Ele entra aqui, ó. Tá. Deixa eu botar reto com a base, gente. Pra não ficar muito louco. Aqui, ó. Isso aqui é reto com a base, tá, gente? Ok. E agora eu quero fazer um... Um... De lá. Vamos lá. Sabe que eu consigo fazer isso aqui? Daqui até ali? Consigo. Out linha reta. Ah, chapa de ferro. Tá faltando. Mas dá pra fazer. Legal. Dá pra fazer, gente. Agora eu tô aprendendo a usar. Não precisa... Eu não preciso ir até nos lugares caminhando. Posso usar o meu drone. Essa é a grande moral. Deixa eu fazer já agora aqui os... Silica. Tá barato. Fazer o vidro. Ah, Bel, você vai fazer tudo assim o tempeteiro? Não. A gente puxa uma máquina que leva até lá e faz o que a gente quer. Caraca. Caraca, acho que tá bom. Eu acho que era 17, né? Vamos ver. Vamos lá. Quero botar lá em cima e... Vem até aqui. Show de bola. Agora eu não preciso descer até lá, gente. Ah, cara. Isso aqui é lindo demais. Ah, isso aqui é lindo demais. Agora ele vai vir aqui. E eu posso pegar aqui, tá, gente? Ainda coisa eu posso fazer aqui do outro lado. Só não fiz ainda porque, né? Consegui pegar aquela distância. E agora vamos ver que eu acho que vai faltar agora outras coisas aqui. Não, tenho tudo já, galera. Vamos ver que isso aqui parece ser bem grande. Aqui, ó. Tem uma entrada de água. Beleza. Vamos colocar ele aqui do lado, gente. Aí. E agora a gente consegue puxar aquele cano, né? Daqui pra aqui. Ok. Estufa de árvores, gente. O que que sai disso aqui? Ah, é pra produzir mais orgânico. Use o fertilizante de solo para irrigar o solo, espalhar a vegetação e ajudar a gerar oxigênio. Meu, não sei como eu botei terceira pessoa, gente. Não sei como é que eu fiz isso agora, gente. O V, o C, o X... Ah, o X-Destroy. Meu, não sei como é que eu fiz isso agora, gente. Botei em terceira pessoa aí. N, M. Não sei. Beleza. Agora eu tô em terceira pessoa aqui e nunca mais me mudarei. Segurando aqui. Control. Não, alt. Espaço, pula. Não, não sei. Ok. Agora tem que fazer o quê? Um fertilizante de chão. Vamos lá. Precisa de chapa de ferro só. Aqui não é. Chapas de ferro, gente. Ah, tá brincando comigo. Chapas de ferro pra nós. Aí. Sério. Qual botão que eu apertei agora, gente? Ah, aqui. Tá o zero. Duas rochas. Vamos agora produzir aqui. Ah, fertilizante de solo. Também vai precisar de água, pelo jeito. Então vamos colocar ele aqui. Ok. Isso aqui precisa de um cano, gente. Pra mim, então eu vou ter que fazer um negócio diferente. Deixa eu tirar isso aqui. Remover cano. Ok. E agora a gente vai ter que criar um cano aqui, ó. Um divisor. Ok. Ele vai, entra água de um lado e joga pros outros. Vamos ver como é que vai ser isso aqui agora. É mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui bem retinho. Aí, ó. Ok. E agora a gente mete um caninho, ó. Aqui. Até aqui. Ok. Daqui até aqui. Ah, falta a chapa de ferro. Essa chapa de ferro, Abel. Pegar a distância. Esqueça que eu achei. Mas ok. Acho que não é a... A pegada, né, gente? Agora faça comida aí também, né, gente? Acho que a gente tá com a morre. Ah, aqui é tantas coisas, ó. Panela de comida e caixa de comida. Vou dar uma caixa de comida. Ah, tá bom. E chapas de ferro que a gente precisa. Vou botar uma... Quero fazer uma máquina agora pra gente produzir a... Chapa de ferro eu quero fazer automático, gente. Vamos lá. Daí, boneco. Não quero você, boneco. Utilizante de área. Cara, ele é uma mistura realmente de... Ah, vai faltar energia. Beleza. Tá bonito? Não. Tá feio, tá, gente? Dá pra arrumando. Não tem um botão que muda mesmo? Chão 1% fértil. Ó, o chão. O chão tá começando a ficar fértil. Vai começar a crescer grama e o oxigênio vai aumentar. Já tá 3.2. Cara, é muito parecido com o Punch Crafter, mas com essa mistura aqui. Parabéns. Esse cara precisa da coisa muito legal. Então, de parabéns. O que falta pra mim fazer as minhas máquinas de... De montagem de peça? Ah, falta o... Na verdade, tá faltando, então, um negócio de cobre. Vamos ver aqui como é que tá, gente? Aqui tá chegando e já lotou, né? Nossa, olha só. Caraca. Tá vindo ali e já tamo já cheio aqui, então. E agora a gente pode fazer o quê? Arroa do vidro, né? Não, aqui ó. Sílica. Não tem mais problema com sílica agora. Então eu tenho que achar um local de cobre pra nós. Seria o mais interessante. Monta duas peças de artesanato no resultado da recém-selecionada. Ah, tá. É quando precisa de duas peças misturadas. Refina minérios como cobalto e urânio e produz concreto basártico. Ah, olha isso aqui, ó. Fertizante de ar, irriga e espalha sementes de vegetação. Ah, precisava fazer mais isso aqui, gente. Na verdade. Fazer mais uns aqui. Aí, gente. Vou botar juntinho, mas eu não quero botar juntinho porque, né... Vai parecer mais bugado ainda. Total na rede. Produz 7. Total na rede 21, fornecendo 96% de 21. Acho que eu preciso fazer mais um desses. Vamos fazer mais um, né, galera? Vamos botar um aqui mais na frente, ó. Chapas de ferro. Você tá me zoando, né, jogo? Deixa eu ver agora aqui uma coisa. Aqui eu fiquei... Eu não sei realmente como... Eu mudei. Agachar, pular, esquerda, gira, clique com o botão, coloque blocos. Ah, tem lanterna no F, tem missões no J. Dá pra jogar... Lembrando, galera, dá pra jogar... Com mais pessoas, tá? Ah, é o F5 que eu apertei. Sei lá quando eu apertei o F5. Você pode estar jogando com amigos nesse game. Que vai se tornar muito mais divertido, né? Tem que fazer a... Cara, tem que focar agora em conseguir cobre pra nós. Aqui tá faltando pra caramba. Deixa eu comer um negócio aqui, ó. Tamo bem, ó. Cementinho guardadinho, lata de comida. O quarto está aqui. Ah, beleza. Tem até muitos quartos agora. Vamos ver se a gente acha algum local de cobre. Analisador de planetas, pode avaliar o porquê. Ah, ó. Analisador de planetas. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui. Falta fazer duas anteiras e computador. Aqui, gente, nada. Preciso muito de cobre. O que é isso aqui? Cara, eu não vi nada de cobre aqui perto. Não é pra cá, será? O que é isso aqui? Vamos ver. Grande depósito de ferro, gente. Não, não é ferro que eu quero. Grande depósito de cobre, gente. Mas tá difícil. Cobre tem pouco mesmo. Olha só aqui, ó. Apesar que o cobre é escuro também. Pode ser que... Que seja... Baixo oxigênio. Enche energia também. Eu esteja nos meus pés e eu não tenha visto. Ah, ah, ah. Show. Recuperei. E aqui vamos ver como é que tá. Ó, tá produzindo um monte, tá, gente? O que a gente pode fazer aqui? O mesmo processo de antes, ó. Baú não. Faz um containerzinho. Cadê? Logística aqui, ó. Faz um container desse, que é a chapa de ferro. E puxa tudo que vem dali. Não era esse bem que eu queria aqui, mas tudo bem, né? Tá ou nele? Botei no baúzinho aqui, né? Não. Puxar aqui lá pra cá. Pra fazer um container duplo, gente. Que caiba as duas coisas. Agora a cabeça começa a apugar, né? Você começa a pensar qual a melhor maneira de fazer as coisas. Vou fazer bastante chapas aqui, ó. Acho que eu posso guardar esse negócio aqui de osmônio. Vamos guardar esse aqui um pouco também. Esse aqui eu não tô usando agora. Show de bola. E não tem o menorzinho. Só tem esses grandão mesmo. Painel solar pequeno, que ajuda também. Cara, tem várias coisas que a gente precisava estar fazendo agora. Eu queria fazer aquilo que tá pedindo ali. Pra ver como é que tá o andamento da base. Falta antena e computador, mas é cobre. Tudo é cobre, quer ver? Antena vai chapa de cobre e o computador vai placa de circuito. Então a nossa próxima grande meta aqui, ali já lotou. Realmente é achar cobre, gente. Eu produzo energia? Deixa eu ver com o que que você voa aí. Tem umas coisinhas de energia que eu ia produzir aqui, não tinha? Bem no início? É... Veículos. Não. Vidro. E que tinha alguma coisa de energia que a gente tinha visto no início? Umas cápsulas. Eu tirei. Eu tirei e coloquei? Não. Acho que eu ia ter que aprender a fazer, né? Provavelmente. Aqui não é. Aqui é ferro. Dá pra entrar na água com o drone, será? Tá? Dá. Opa, tem uma pedra maior lá, ó. Peraí, peraí. Antes da gente... Finalizar aqui... Dá uma organizada. Aí. Vamos ver o que eu tô achando que aquilo lá é cobre, gente. Não, é rocha, eu acho. Tem uma cave. Será que é? Vamos ver. Ah, é. Não é, não. Parece que o cobre é mais difícil mesmo. Só aqui. Bom, mas galera. Sensacional. Achei a ideia do jogo bacana. Realmente é uma mistura de Sector Sector com... Com o Planet Crafter. Que são dois jogos incríveis. E deixa nos comentários aí. De repente eu trago mais um vídeo aqui. Ainda atrás do cobre e tal. Porque realmente eu gostei pra caramba do game. E olha, após do quê? Ah, aqui, ó. Uns blocos lá dentro. Minério de ferro, minério de cobre. E comenta aí se vocês querem mais, se não querem. Porque realmente o jogo é bem interessante. Ó, olha a grama crescendo. Tá vendo? Nós temos gramas aqui. Cara, muito da hora a ideia do game. Tá vendo o deserto que era antes? Agora a gente tem grama. Porque aqui, ó. 50% do chão tá fértil. E como é que tá o nosso esquema aqui? É... 11% de atmosfera já é oxigênio. Cara, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Então, deixa aquele like. Valeu. Falou. Falou.